A organização do Rock em Rio quer fazer do festival uma taça do mundo da música, a partir da experiência dos 10 anos do evento em Lisboa. A poucos dias do começo da 6ª edição do festival, o fundador do evento fez um balanço da presença em Portugal. Como vocês foram a matriz para a gente poder estar exportando para a Espanha, agora para os Estados Unidos, vamos com o Oriente Médio com certeza daqui a uns anos, enfim. O grande sonho sempre foi fazer a Copa do Mundo da música. O futebol tem momentos extraordinários, a música ainda não tem momento global extraordinário. Vai ter. E a matriz vai ser esse projeto que está aqui, que é uma mistura de idiomas, de culturas. Os dados não são oficiais, mas nestes 10 anos, o Rock em Rio terá no total um impacto económico de 360 milhões de euros em Lisboa. A gente não tem dados oficiais, tem um estudo da Católica de 2008 que fala que uma edição do Rock em Rio tem impacto de cerca de 63 milhões de euros. Se a gente multiplicar isso por cinco edições já são mais de 300 milhões de euros e mais essa vamos a 360 milhões de euros pelo menos. E nem a crise afetou, como explicou a vice-presidente do festival e filha do fundador. A edição de 2010 teve uma redução de público, foi a edição com menos público na história desses 10 anos. Em compensação a de 2012, que também estava em crise, foi a de mais público, foi a de mais público, foi a de 354 mil pessoas. Cerca de 8% das nossas vendas estão fora de Portugal. Não só a Espanha, principalmente a Espanha, mas também a Alemanha, França, Reino Unido e Brasil. A sexta edição do Rock em Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, tem início no domingo, dia 25, com Robbie Williams como cabeça de cartaz. Prolonga-se nos dias 29, 30 e 31 de maio e 1 de junho. A organização espera, nos cinco dias de festival, cerca de 350 mil espectadores e superar, no total das seis edições portuguesas, a fasquia dos 2 milhões de espectadores. Este ano, além do cantor britânico Robbie Williams, o festival contará, por exemplo, com a histórica banda rock The Rolling Stones, Queens of the Stone Age, Arcade Fire e Justin Timberlake, que está pela primeira vez em Portugal.